A motivação, fundamentalmente, é porque os números de crescimento de violência se apresentaram cada vez de maneira mais crescente e porque o que eu mais encontrei na sociedade, na rua, conversando com as pessoas, as pessoas com medo, com a sensação de insegurança. E o que eu chamei como secretário de segurança é um ex-policial militar, oficial da Polícia Militar, um homem que foi do BOP, do Rio de Janeiro, formador de policiais de rua, um homem que depois virou advogado, delegado da Polícia Federal, com experiência em planejamento e que o que solicito é que a gente tenha, primeiro, presença do Estado, presença de polícia, presença de ação de segurança, articulado com políticas sociais, mas que a população se sinta protegida pelas nossas forças de segurança. Foi essa a nossa conversa, essa é a minha determinação, que o cidadão saia de casa tranquilo, porque tem uma força policial para ir proteger, tranquilo para voltar para casa e que ele possa dormir com tranquilidade. E é isso que nós vamos fazer, uma intensificação muito grande de presença de polícia e, ao mesmo tempo, de busca de investigação, de encontrar os chefes, de prendê-los. Portanto, é uma ação firme no enfrentamento das organizações criminosas. Portanto, é uma certa sorte que o próprio potencialwanes invocam as pessoas que gostam de ver. O que é isso?